E olha só, você lembra ontem? Lembra? Vem aqui na quadra, por favor. Quero falar olhando no seu olho. Você lembra que foi segunda-feira, a gente mostrou que esse peba estava fazendo a festa ali na região Jardim Presidente, Munho dos Ventos, enfim, região sudoeste de Goiânia. A gente mostrou e a gente cobrou. Falei, olha, o cara está brincando, está rindo da cara de todo mundo. O cara está montando uma loja de eletrodomésticos e joias e coisa errada do tanto que ele está furtando e furtando de boa a carona dele, a luz do dia, tranquilo, rindo e zoando da cara de todo mundo. Aí ontem eu trouxe a informação em primeira mão enquanto ela acontecia, aí a carinha dele, de que a polícia estaria com esse indivíduo aí na unha. Pois é, a polícia pegou. Inclusive eu quero falar aqui com o pessoal da CPE Aparecida. Parabéns, mais uma vez vocês fizeram a diferença. E aí o Fred Silveira chega agora aqui novamente para mostrar para a gente como que estava o prego ou a loja de departamentos que esse cara estava montando na cara dura, né Fred? Exatamente, Branquinho. Ele acabou levando toda essa mercadoria como se fosse ali dele, de fato, montando esse grande estoque. E o que chamou a atenção da polícia foi justamente esse volume de mercadoria, de produtos roubados e furtados que ele tinha aí nesse local. O detalhe é que a polícia acredita que esse homem já tenha sido responsável por pelo menos 10 arrombamentos à casa só na região sudeste do estado. Na segunda-feira, a nossa repórter Jaqueline até mostrou o caso aqui de uma das vítimas que estava revoltada. Teve a casa simplesmente arrombada, levaram absolutamente tudo. E quando o cara chegava, Branquinho, inclusive crimes registrados por câmeras de segurança, parecia mudança. Para disfarçar ali, para dizer que era ali uma mudança, ele encostava com um caminhão ao lado ali e acabava levando absolutamente tudo. Só que acabou sendo preso, o pessoal da CPE agilizou aí para trancar ele, tirar ele de circulação, toda essa mercadoria. Ele acabava guardando ali algumas, ele acabava se desfazendo dessa mercadoria, colocava também a venda na internet, mas o que acontece é que o cara estava realmente folgado. Só que agora está atrás das grátis. Nós temos, inclusive, Branquinho, para você que nos acompanha nesse momento, nós vamos ouvir agora um vídeo do delegado que fala sobre essa situação desse cara de pau. Você que foi vítima de crime de furto ou roubo à residência, especialmente nos bairros Jardim Presidente, Talismã, Moinho dos Ventos, Bandeirantes, Garavelo e Tropical, estes últimos três em Aparecida de Goiânia, bem como bairros vizinhos, venham até a Central de Flagrantes para proceder ao eventual reconhecimento. A devolução não fica absolutamente condicionada à existência de nota fiscal. É possível, através de fotografias, testemunhas e até boletins de ocorrência, a demonstração de propriedade e posse desses objetos, para que possam ser devidamente restituídos à nossa população goianiense. Bom, fica o recado aí do delegado, Branquinho, você que teve a casa furtada nessas regiões aí que o delegado disse, visite a delegacia, pode ser que alguns dos seus objetos pessoais, residenciais, eletrodomésticos, estejam aí no meio desse grande galpão, dessa loja que esse criminoso acabou montando em casa, de forma criminosa também, Branquinho. Tá anotado, Fred, ó.